Ambas as propostas estão previstas na Constituição, então ambas têm legitimidade. A diferença é que o plebiscito permite que a população, antes mesmo da discussão no Congresso Nacional, ela possa dizer quais são os pontos essenciais e em que caminho esses pontos devem ser implementados, discutidos. E aí o Congresso simplesmente vai homologar aquilo que o plebiscito definiu e adequar à legislação a posição de toda a população brasileira. É diferente do referendo em que o Congresso discute, decide e a população só vai ser consultada depois para dizer se concorda ou não com as decisões do Congresso Nacional. Então o plebiscito é mais democrático e faz com que a população discuta de forma mais ampla.